Fala família, tudo bom? Estou aqui na KM Motoshop, deixa eu mostrar pra vocês Aqui em Salvador, mas que atende a todo o Brasil, meu patrocinador E eu preciso fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês Esse meu novo grande parceiro, tá aqui ó KM Motoshop Uma loja muito querida aqui em Salvador E vocês vão entender o porquê Que é essa loja tão querida e tão importante aqui pra gente E a importância que eles têm pra cá, pra agora, pra gente aqui no canal Vocês vão entender Então eu quero também apresentar pra vocês As pessoas que fazem que isso aqui funcione Tem a Kari, a Karine Olá gente, tudo jóia? E aí eu vou sugerir já de cara que sigam o Instagram da KM Motoshop Porque tem bumerangue, tem dancinha É o Instagram de loja De boutique de motocicleta De motociclista Mais divertido que tem Mas vamos falar do que esse povo aqui gosta Do que a galera gosta Que é de promoção Produto O que que você tem E aí vamos fazer com que a galera entenda, Karine O que que é a KM? O que que vocês oferecem pra o meu público Pra os motociclistas Porque tem gente já ligando pra KM Perguntando se vende peça de moto É, a gente não vende peça A KM equipa o motociclista, né? Tem os jaqueta Calça, bota Capacete Todo tipo de De Como é que vai Eu equivo todo o motociclista Tudo que o motociclista precisar de proteção Vai encontrar aqui na KM FTIs, né? Vamos lá, EPI Jaqueta, luva, bota, capacete Tem mais algumas coisas Alguns Tem protetor de sapato Tem umas coisas Protetor de coluna Tem protetor de coluna Tô recebendo agora da X11 Com preço muito bom Ainda mais quem for inscrito de Chico Vai ter um escutinho legal Isso que é legal Apertei a mente deles, galera A gente tá com promoção de jaqueta da Tex Com 20% de desconto Ainda parcelando 3x sem juros Recebemos X11 Que também tem preço muito legal É de boa qualidade também Tá bem legal Tem alguns acessórios Tipo cadeado O pessoal gosta do cadeado Pra poder prender o capacete Temos adesivo Fita de roda Alforte lateral Mochila Tudo com preço maravilhoso E você consegue dividir também Alguns produtos Dá pra dividir Em mais vezes sem juros Estamos dividindo Em 10 vezes sem juros Alguns produtos Não são todos Depende do valor Mas a gente negocia Você querendo comprar Eu não vou deixar você sair Sem comprar Querendo comprar Eu vendo Você tá Comprar Se eu tô vendo Deixa eu falar uma coisa Vocês sabem Que todos os meus parceiros Todos Eu faço pegadinha De colocar Ó, vai lá Liga Ou então manda o WhatsApp E aí eu vou botar mais uma fogueira Aqui pra Kari 24 horas no ar Negócio Não vamos perder negócio Vamos distribuir pra todo o Brasil Você topa Kari E ela diz Claro Então Então se você é de qualquer parte do país Esquece que essa loja física É em Salvador Mas pense o seguinte É uma loja física Que bom Então tem garantia Tem um local físico São É um CNPJ confiável Então se você vai comprar Então se você vai comprar um capacete Uma luva Um EPI pra você Você sabe que aqui É uma loja física É uma loja de alta qualidade Com produtos Que vocês vão ver já já E que não perde negócio Esta senhorita aqui Não perde negócio De jeito nenhum É uma coisa que eu adoro em Kari Ela não perde negócio E ela envolve o cliente Querendo comprar A gente vende É verdade A gente negocia E vende mesmo O que vocês precisarem Me mostra aí Vamos lá Vamos primeiro de cima Para baixo Eu quero que você mostre O equipamento de primeira Que você tem aqui Eu sei que você tem Esse capacete Vamos lá Mostre pro pessoal O que você tem E aqui é sem corte Vamos nessa A gente tem capacete AGV K1 Que é R$1499,90 Esse capacete A gente consegue parcelar Em 10 vezes sem juros Tem o K3 SV Que é com óculos internos Ele custa R$1749,90 E também parcelamos Em 10 vezes sem juros 10 vezes sem juros Em até 10 Vamos lá Então o capacete desse Sai em R$175,90 Não Ele é R$1499,90 R$150,00 por mês Por mês Um desse aqui R$174,00 R$174,00 R$175,00 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 por mês Isso Dá pra dividir em 10 vezes sem juros Em até 10 vezes sem juros E a vista 10% de desconto Que internet Não tem Não tem Internet está com 5% Vocês estão dando 10%? 10% de desconto Pra meus inscritos Só pra seus inscritos É Deixa eu mostrar aqui Pô, Vitão Tudo bom? Esse cara aqui É o esposo dela Esse cara é lindo Gosto muito dele É lindão mesmo Vitor é um amor de pessoa Vitor, obrigado por tudo Ele está aqui acompanhando É o guerreiro que acompanha a Kari É o parceiro de todos os dias Né, Kari? É, com certeza Adoro vocês dois Vamos lá E tem também Tricompostos da LS2 Vamos apresentar essa moça aqui Desculpe Sim, pega ela Que ela não gosta de aparecer, Chico Olá Quem é você, senhorita? Verônica Sou a vendedora da KM E estou aqui aguardando vocês Pra vocês serem bem atendidos Velho, você é demais, Velho Galera, vocês vão falar com o Velho também, viu? Tá, desculpa, Kari Vai Tranquilo Então, a gente tem o tricomposto da LS2 Ele é carbono, kevela e fibra de vidro É o tricomposto, né? É Ele custa R$1.799,90 Também a gente está parcelando em até 10 vezes sem juros Aí vai ficar o quê? R$180,00 R$180,00 por mês Um capacete de moto velocidade praticamente, né? Você tem um desse, Vitor? Não, o meu capacete é um AGV K1 É o melhor capacete que eu já tive até hoje Vem cá Não, vamos lá, então deixa eu atrapalhar Eu vou atrapalhar Assim, galera, não tem roteiro Vocês sabem, vocês me acompanham Eu não faço roteiro É assim, é orgânico E é assim que fica legal e vocês gostam disso Vitor, me fala aí, sua experiência com o K1, né? É K1, né? K1, K1 Vamos lá Esse capacete é um capacete que ele é um capacete com foco em desempenho, em performance Você vê até pelo tipo de fivela dele, que é aquela 2D, né? Que chama, que é fita jugular Que é a mais segura do que o engate rápido O capacete que ele tem um design pra dar aerodinâmica, você em alta velocidade, ele não vibra, não tem braço Ele tem um formato diferente já, galera, tá vendo aqui, ó? É formato de gota, né? Ele já tem esse efeito aqui que dá de arrasto com o aerofólio Ele é muito silencioso, eu já andei com uma velocidade um pouco maior E ele fica muito estável na cabeça O silêncio, ele consegue abafar muito o barulho E até hoje o capacete mais confortável e com o melhor desempenho que eu já usei até hoje foi esse AGV É leve? Ele é bem leve, ele é bem leve Uso urbano e viagens, você acha que uso urbano é legal também? O que incomoda no uso urbano dele é essa fita jugular, tá? Pra todo mundo que tem esse capacete, eu falo Se você tira e bota o capacete várias vezes no seu percurso Isso aqui vai acabar em algum momento ficando um pouquinho mais chato do que o engate rápido Que é mais rápido Mas pra passeios, quando você vai ficar um pouco mais de tempo com ele vestido Ele é muito bom o capacete É muito confortável Não causa nenhum tipo de desconforto quando você está usando ele O único detalhe dele que eu faria referência é a questão da fita jugular E aí vocês entendem a honestidade Vocês querem vender esse capacete, é óbvio Claro Mas nem por isso você deixa de falar um ponto que é de se observar Não vou falar ponto negativo porque não é, é segurança Isso é um ponto positivo porque é mais seguro do que o engate rápido Ponto de observação pra quem vai usar na cidade Então que fique bem claro Então eu acho legal isso E eu acho importante esse seu depoimento como usuário mesmo desse capacete Você chega a usar no meio urbano ou só você deixa pra usar em viagem? Então, o que eu faço é, eu tenho o meu capacete de uso urbano Que é uma capacete LS2 também, de muito boa qualidade É o que eu uso no dia a dia quando eu me desloco Muito por causa dessa facilidade de tirar e botar E também porque é um capacete que você, quando você usa no dia a dia Você deixa em cima da moto, quando vai na academia põe ali em cima do retrovisor Um capacete que eu tenho um pouco menos de cuidado O meu AGV é um capacete que eu ganhei de meu amor É o meu xodó, é o meu capacete AGV Eu amo o meu capacete Então eu uso ele em passeios e quando eu vou sair pra ficar um pouco mais de tempo na moto Aí é o prazer, ele é o meu prazer Show, show O do dia a dia é o do dia a dia Vale cada centavo? Vale cada centavo Eu tô falando como, não como vendedor Tô falando como usuário, né? É o melhor capacete que eu já usei Claro que você vai encontrar capacetes aí Que as pessoas falam Super top capacetes Mas aí o custo desses capacetes Super, do Valentino Rossi no MotoGP Um capacete de carbono Óbvio que certamente eu nunca usei Mas certamente esses capacetes também seriam muito bons Mas pra o mundo real Pra o mundo que nós vivemos Esse é o melhor capacete E pro custo-benefício, né? Ele é ter composto? Não, ele é KPA O material é um plástico Que deixa o capacete mais resistente E mais leve Ele é bem parecido com o ABS Só que ele é melhor do que o ABS Acaba sendo mais leve também, né? Mais leve Com os capacetes acessíveis Esse é o melhor que o José até hoje Show Mais confortável Ô Vitor, obrigado Valeu Cara, me explica aí Vamos só terminar de mostrar esse aqui Que eu acabei interrompendo Me explica a vantagem De ter um capacete desse Tricomposto Então, o Tricomposto Ele traz mais segurança Por causa do peso também Por conta também da cinta Que é Todo capacete que tem essa cinta manual Ele é muito mais seguro É como o Vitor falou, né? Todo capacete que vem com essa cinta Ele é projetado pra pista Então, o ideal Seria um capacete assim Porque ele Ele tem uma boa aerodinâmica Ele é um capacete mais leve Ele é bem seguro Por ter a manta de quebra Tem um pinlock também, né? É, ele tem a opção de colocar o pinlock Ele tem a travinha da viseira A viseira tem 3 milímetros Galera, olha isso aqui, ó 3 milímetros de viseira Bem espesso Ele é muito legal E o acabamento dele é muito perfeito E também o melhor custo-benefício Porque um capacete desse Tricomposto por R$1.799 Projetado pra pista Tá com um preço muito legal Vitor, você pode explicar pra gente Pra que serve o pinlock? Então, o pinlock é um acessório Que a gente coloca por dentro da viseira Pra evitar o embaçamento dela Quando você tá em locais um pouco mais frios Ou quando tá chovendo Há uma tendência muito grande De que a respiração dentro do capacete Embasse a viseira por dentro O pinlock é um acessório que evita Esse processo de embaçamento Da parte interna da viseira E faz com que você permaneça Tendo uma visibilidade plena Com o seu capacete Mesmo que você esteja em condições De chuva ou de frio Ela continua tendo ali Uma visibilidade perfeita Então é um acessório muito importante Pra você não ficar no aperto aí Quando pegar um clima um pouco mais difícil Vocês vendem em pinlock a parte interna? Na verdade Pinlock a gente não tá vendendo no momento Mas assim Quem compra o K1 Ou K3 SV A gente tava dando de brinde Sério? É Que massa A original da GV Que um pinlock da GV Custa uns 299 reais Sim Vocês estão Mas vocês fazem ainda essa Sim Mas eu acho que a gente tem uns dois ainda Então quem chegar A gente Leva Caraca Sério? A original da GV Então ó Então deixa eu reforçar aqui Quem comprar Você tem mais dois? Eu acho que eu tenho mais dois Quem comprar esse capacete aqui Tá quanto? 1.749,90 Porque ele é o K3 SV SV Óculos interno Então E dividido em 10 vezes sem juros 10 vezes sem juros Ainda leva de brinde o pinlock Original da GV Tem algum outro modelo que ele pode comprar também? O K1 O K1 SV é a mesma coisa Ele tá custando 1.499 Cara Então Vamos lá 2.000 reais então Ele tá levando aí de brinde 200 paus Isso Ó Vocês estão tendo noção da parada? Só tem mais dois Então Quem tá interessado WhatsApp Vamos lá Eu vou colocar agora aqui O card Tá E aí vocês vão entrar em contato WhatsApp Aí vocês vão ter que se estapear mesmo Vão ter que se xingar E se estapear Porque só tem mais dois Dois pinlock Tá Vamos ver quem é que vai levar esses dois Toda E Tá Eu acabo interrompendo Eu sou meio faustão mesmo O pessoal fica louco comigo Mas vamos lá Então Tem capacete de 599 Que é da NoRisk Tem óculos internos Esse pro dia a dia é maravilhoso É o xodózinho de Chico É eu gosto Assim Deixa eu dar a minha opinião em relação ao NoRisk Eu tenho NoRisk Tá Eu gosto muito desse capacete Inclusive eu vou fazer uma matéria Eu vou tá pegando E aí galera Deixa eu falar com vocês o seguinte Os capacetes que vocês quiserem Que eu faça uma Não é que eu vou usar Na moto Não é isso Mas Que vocês queiram ver uma matéria especial Eu vou levar lá pro estúdio Vou fazer Vou mostrar pra vocês em detalhes Esse capacete Vou explicar com mais detalhes É um vídeo específico Só De um ou dois capacetes Ou de alguma jaqueta Por exemplo Pode ser jaqueta Pode ser luva Então vai ser um review Tá Eu vou Eu vou ter que vestir o capacete Eu não posso usar na moto Porque esse capacete É um capacete de venda Mas eu vou Pelo menos sentir E dá pra ter noção sim Porque eu tenho experiência Então eu posso Simplesmente vestir E dizer Olha é leve Não é Eu sei que em relação a ruído Eu não vou poder dizer muita coisa Mas aí eu vou pedir Ajuda aos universitários Então eu quero que vocês Me deixem aqui nos comentários Qual produto Que vocês querem Que eu faça O review Tá E aí eu posso comprar Também Dependendo do produto Eu posso comprar Fazer review Inclusive eu vou fazer isso agora Eu vou levar um Queridinho aqui Um Norisk Desse Tá Não sei ainda o modelo Mas eu vou levar E tô levando mais alguns capacetes Né cara E pra poder fazer review E aí Deixa eu dizer do Norisk Eu gosto muito desse capacete Porque ele é leve Pra uso urbano Ele é muito bom Você tem um Norisk também Né Victor Não Eu tenho um LS2 LS2 Então eu tenho O que eu gosto muito Dos modelos Da Norisk É isso aqui Pra mim É o diferencial Da Norisk A narigueira Ela é mais alta Então ela realmente Ela ajuda Na deflexão Não sei se a palavra é essa Do ar quente Sim Pra não embaçar a viseira Exatamente Então ela sendo mais alta Ela ajuda bastante Pra que o ar quente Não embasse tudo Tudo bem que nada Com um pouquinho de cuspe Aqui dentro Resolve Passa um pouquinho de cuspe Dentro e resolve A gente tem um produto também Bem legal Que é bem baratinho É melhor que cuspe Mostra aí cara Vai Deixa eu pegar aqui Cara eu sou péssimo Tá vendo Mas vamos nessa Vamos mostrar aqui Eu sei que tem um da Vurts Não é isso Agora no momento de chuva A gente tem aqui O anti embaçante da Vurts Talvez você é esperta E rápida no gatilho Tio Chico falou em cuspe Não precisa de cuspe não Viu galera É O anti embaçante Dezoito reais Basta colocar Por rifar uma vezinha Passa um paninho Ele vai te ajudar Na chuva Se você não tiver Com a narigueira Ou até mesmo Com a narigueira Ele vai ajudar É bom mesmo É bom É muito bom Eu sei que vocês deram Um desse pro Chandler Sim O Chandler Vocês deram ele Pra ele viajar Pra São Paulo Foi E ele deu feedback E falou que Gostou muito E realmente Dezoito reais É Ai vou testar Esse troço aí Chico vai ganhar um desse É melhor do que cuspe Viu Pra ele não usar o cuspe Ele vai ganhar um desse Mas cuspe serve Legal Legal E tem esse aqui Que é o Alter Off Que esse aqui É pra ser usado Por fora da viseira E basta colocar Umas três gotinhas Passa um papel E na chuva Com o vento Você vai pilotando E a água vai espelindo Ele repele a água Tem pra moto Tem pra moto Pra capacete E pra carro também Legal Legal Custa dez reais Esse produto da Vurch E esse custa dezoito reais Ele cria tipo uma película Na parte externa do capacete Que é aquelas gotinhas Que vem do spray Sim, sim Que chato pra caramba O próprio vento Tira elas e limpa a viseira Cara, legal Então é muito bacana Legal E a gente que tá No período de chuva O pessoal do Nordeste Meus irmãos nordestinos A gente tá no período de chuva Um período bem chato Lá no sul e sudeste Tá seco Mas a gente aqui No período de São João No período de inverno É muito chato Chato pra caramba Então envia pro Brasil inteiro Claro que vocês vão ter Que pagar o frete Mas aí vou ver O que o cara pode fazer Pra gente poder conseguir Um preço bom Não sei se eu consigo Tô botando aqui Carne na fogueira Mas venda pra todo o Brasil E aí se comprar em quantidade Eu acho que consegue Até um desconto melhor Sim, com certeza Então, pô, 18 reais galera Não é caro Então se você tem motoclube Vê pra comprar em quantidade Se você tem mais amigos Compre em quantidade Porque aí consegue Baratear pelo menos o envio Fica mais em conta E aí não usa cusco Você vai experimentar E vai aproveitar E vai dar o feedback Ah, legal Pô Pelo menos Alguma coisa Eu tenho que ganhar Nessa zorra Vamos lá Deixa eu só terminar Aqui do Norisk Cara Então assim Esse capacete Eu gosto muito Eu tenho um Desse Eu acho ele Muito bom Pra uso urbano A minha única crítica É uma coisa Um pouco mais amplo Um pouco mais amplo Pra poder dar espaço Pra botar os microfones Eu uso dois microfones Então é uma coisa Bem específica A minha Pra vocês que não são Produtores de conteúdo Não tem problema nenhum Mas eu acho muito legal O formato desse capacete Ele é um pouco mais baixo Aqui O que dá uma Eu acho que dá uma segurança legal Pro pescoço É uma coisa muito boa Desses capacetes Da Norisk Então Eu recomendo É um capacete Muito 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 bom Leve pra caramba Tem engate rápido É As peças de reposição São baratas Né E vocês tem todas também Todas é Isso aqui é uma trava da viseira Ele trava É legal também É justamente pra não ficar Trepidando da viseira É um conforto a mais né Aqui ó galera Bem aqui E aqui é o óculos interno É o óculos interno Isso Bom Eu vou mostrar pra vocês Em detalhes Que eu vou provavelmente Levar um desse Tá E aí vocês vão me acompanhar Eu já tenho um Mas como eu gosto Mesmo da Norisk E eu tenho uma crítica Pra você Axis Que eu adoro tanto também Vocês precisam fazer Capacete pra gente Cabeçuda como eu Tá Os capacetes da Axis São maravilhosos Inclusive vou levar também Pra mostrar pra vocês Mas como eu tenho Cabeçã Não tá dando né Dá Mas fica um pouco apertado Pra mim Então é só dar Axis Se liga tá Se liga Então vamos mostrar Axis Vai Vamos Vamos sim Capacete da Axis Na minha opinião São os mais lindos São os mais lindos Que tem Porque os caras da Axis E aí eu vou fazer Vou fazer aí O merchan Porque simplesmente A galera da Axis E um beijo pra minha querida Dai Miguel Assistam esse vídeo Que eu fiz aqui Pra Dai E assim Os caras eles são muito criativos Então eles criam Praticamente a cada dois meses Tem um capacete novo né Sim Um grafismo novo Uma viagem louca Que eles fazem Cada capacete Mais lindo que o outro E aí Não tô falando só de beleza Eu tô falando do capacete Com menos ruído Mais leve Muito confortável O forro A forração Dos capacetes É muito Muito boa Eu tenho Um MT Que eu uso Pra trabalho E é a mesma coisa Tá A mesma linha Da MT A mesma fabricante Da MT Axis Só que é uma linha Mais em conta Mais barata O Kari vai explicar isso Mas o que eu quero Deixar claro pra vocês Inclusive nas minhas rifas Eu vou rifar Capacetes Axis Se eu tô colocando Na minha rifa É porque realmente Eu não vou botar Porcaria Não vou botar Capacete ruim E não é porque Eu tô pegando No RISC Que eu não gosto Do Axis Não é isso É porque o No RISC Realmente ele se adequa Melhor ao meu perfil Tá Mas sinceramente Esse capacete aqui Ele acaba tendo Aí uma qualidade De conforto Maior do que no RISC Isso aí é fato Ele é bem confortável Mas manda ver aí Cara Esse capacete aqui É lindo demais É esse que você tem Exatamente o meu É o que você tem né Então ele é Justamente isso que você falou Super confortável O acabamento dele É muito legal Um capacete Com o melhor custo Benefício É verdade E o preço Tá Ele tem a trava Aqui da viseira também Quando fecha a viseira Ele trava aqui Então ele Você desce mais um pouquinho Diferente do No RISC Não é um capacete pesado É um capacete leve E muito confortável Inclusive eu tenho Eu usei Amei Gostei Sou apaixonada Esse é lindo demais Ele é fosco Tá pessoal Não sei se vocês percebem Mas é um preto fosco Filtro dos sonhos Eu adoro Inclusive o kit motovlog Pessoal É um desses aqui Tá O vencedor Que eu tô fazendo a Ria Falar do kit motovlog Vai levar Vencedor ou vencedora Vai levar Um desses aqui Por sua escolha Então tem aí Você tem vários grafitos Tem o Joker Tem o Coringa Vale ressaltar Que aqui na KM Motoshop Tem todos os lançamentos da Axis Todos né Sempre chega aqui na KM primeiro Em Salvador Todos os lançamentos da Axis Chega aqui na KM primeiro Inclusive a galera da Axis Dá super moral pra vocês né Dá muita moral mesmo Eu agradeço Marco muito obrigada É verdade Marco dá uma super moral Então assim galera É Eu não digo nem Eu acho que tem lojas em São Paulo Que não tem tanta moral Quanto vocês aqui Sério mesmo Vocês recebem logo de cara né A gente recebe junto Com as lojas de São Paulo Na grande maioria das vezes Que lá é onde A sede deles E a gente acaba recebendo Junto com eles O mesmo lançamento Por isso vocês tem que seguir O Instagram Vou colocar aqui ó O Instagram deles aqui É muito divertido galera É muito divertido É massa E eles Quando recebem as caixas A KM já faz aqui As loucuras lá no Instagram Mostrando os lançamentos Então se você quer saber De todos os lançamentos Não só da Axis Mas LS2 Norisk A GV Acompanha o Instagram Tá E também pode mandar Pelo mensagem do Instagram Pra tentar comprar né Qualquer produto Sim Com certeza Tá O que mais O que mais aqui da Axis Axis ou MT Axis aqui MT A gente tá esperando Uma linha nova Na verdade É aquela surpresa Aquela linha surpresa Ainda não Não pode falar Não posso falar Mas é surpresa É surpresa Eu sou péssimo Eu não guardo segredo hein Não Na verdade A gente tava falando Do grafismo Que é novo Tem alguma surpresa Pessoal da MT Que vai chegar Que vai chegar E aí a gente vai Tô esperando chegar Os novos grafismos Pra poder A gente colocar Aqui na loja Não tem pauta Eu não falo pra eles O que vai rolar Tá Segredo Segredo MT Mas vem coisa boa né É coisa boa Sério mesmo Legal pra caramba Não posso falar mais nada Vamos lá Isso aqui Luvas Luvas a gente tem Da Alpinistar A gente tem Da Meio Dedo Da X11 Essa que eu uso Tá quanto aqui Karen? Essa tá R$ 79 R$ 79? É Olha esse preço Eu paguei Há dois anos atrás Sério? Sério R$ 79 Paguei dois anos Não Chega a dois anos Mas um ano e meio Eu paguei esse valor aí R$ 80 Ainda paguei frete No Mercado Livre Então vocês estão Mantendo o preço Legal Eu uso uma dessa Claro Vermelha Mas aqui é rosinha Para as meninas Ou para os meninos Que gostam Essa aqui é Meio Dedo Que é muito legal Vocês tem a inteira? Tenho também Que tá custando R$ 89,90 É muito legal Tem as proteções Sim Essa aqui é a que eu uso Galera Essa aqui Para uso urbano É a melhor luva que tem Na minha opinião Tá voando É maravilhosa É a Blackout É maravilhosa essa luva Então Essa tá R$ 89,00 R$ 89,00 R$ 9,00 a mais Show de bola Muito legal, né? E tem luva também Da Alpinistar Crono Curto Tex Feminina Essa aqui Da Alpinistar Ela tá quanto? Essa tá R$ 399,90 Divide até quantas vezes? Tem juros A gente negocia A pessoa querendo comprar Ela vai levar Porque eu vou negociar Rapaz Eu boto no Spawn Tá vendo, né? Vitor Eu boto Não tem nada combinado não Viu, galera? Não, não é Não tem nada combinado Bota no Spawn mesmo É o que eu digo sempre Você tá compra Se eu tô vendo Você vai levar Você vende mesmo Vendo Se entrou pra comprar Vai ter que levar Ali em cima Aqui é um protetor de costas Da Alpinistar Que a gente vende Muito bom Muito bom Isso aqui pra viagem, galera Não é protetor de coluna É a diferença Do protetor de costas Pro protetor de coluna Então vamos lá Explica aí Porque assim Todas as jaquetas Vem com proteção No ombro, cotovelo e costas Isso é pra botar dentro Da jaqueta, né? Algumas jaquetas Da Alpinistar A gente tá vindo Sem essa proteção Isso é nível Brasil Tá E aí As jaquetas Que estão sem proteção A gente vende Separado E pra quem não quer A proteção das costas Pode comprar O protetor de coluna Que esse é o lançamento Da Alpinistar Tá quanto? Ele tá um 1.050 E 9 Esse aqui é o topo É o topo, né? Ele é protetor de coluna E de costela E baço Que eu sei que também Ele protege o baço Eu uso nas minhas viagens E aí eu vou dizer pra vocês Com conhecimento de causa Isso aqui, galera Salva a vida Isso aqui salva a vida Ainda tem um protetor de baço Tá? Então num eventual acidente Num eventual queda Esse troço aí Salva a tua vida Tá? Então não 1.000 e quanto? 1.059 1.059 Em 10 vezes em junho Não é nada Então você vai pagar 105 106 reais 106 reais 106 reais por mês Em 10 vezes E ele é bem legal, Chico Aqui é o protetor de baixo É, exatamente Ele regula a altura Que a pessoa quer também Tá vendo? Aqui E esse é o topo, né? Porque, pô, essa marca aqui É a marca mais top que tem Uma das mais tops Assim, de EPI mesmo Uma das mais top que tem Esse equipamento de segurança, Chico Ele é considerado aí Pelos especialistas Como talvez O segundo mais importante É, depois do capacete Realmente Porque ele No caso de uma queda E você tiver um choque Nas costas Ele dissipa toda a energia Pelo equipamento E não dá aquele impacto Concentrado numa vértebra Por exemplo Isso faz com que a energia Se dissipe E evita aí Uma lesão gravíssima Que em alguns casos Pode levar até uma Uma Ficar paraplédico Ou coisa desse tipo Então é um equipamento de segurança De primeira importância E aí eu quero dizer Para vocês Que pensam que isso é só Para usar em viagem Porque eu disse Olha, eu uso em viagem Mas muitas pessoas Aqui eu vejo Usando protetor de coluna No dia a dia É Tá? Quando vai para o trabalho Quando volta Então usa no dia a dia Galera, é fácil de remover É fácil de colocar Dá para colocar por baixo Da jaqueta É muito simples Não é um trambolho, tá? Eu já usei isso Algumas vezes Então para você Que está começando agora Diga, Kari Não, vamos receber também Da X11 Da X11? É, vou receber Vai ser mais em conta Mas ainda não tem ideia De preço, né? Não, eu sei que você Vai querer lá ver É barato Vamos fazer o seguinte Você que quer Melhor Se você quer saber O preço desse protetor Da X11 Sendo que Esse aí é o topo É o topo que tem É muito seguro O da X11 Vai chegar por um preço Então a gente não sabe ainda Porque a Kari Já estava se controlando Para ir lá no computador Para ver Então manda uma mensagem Está aqui, ó Aqui embaixo Manda uma mensagem Pelo WhatsApp Que ela vai responder E aí vocês vão saber Também quantas vezes Divide E aí assim que vocês Assistirem esse vídeo Provavelmente esse protetor Já vai estar disponível E vocês vão poder comprar Tanto o da Alpine Stars Da Alpine Stars Ou da X11 Muito bom, gente Muito bom Isso aqui salva a vida Tá, galera? Então para os iniciantes Não hesitem em comprar isso Os iniciantes Muita gente Ah, porque Você vai ficar ridículo Ridículo é se você cair E não tiver uma proteção dessa, né? Isso é que é bobagem, né? Se você ficar dando ouvido A piloto de teclado Então eu acho que isso aqui É importante Tem uma coisa bem legal Que a gente recebeu também Foi o protetor de pescoço Sério? Foi Protetor de pescoço Essa eu nunca vi, não Vou te mostrar agora Legal Vitor, vai me explicando aqui Enquanto a Kari vai Vai pegando Cara, essa jaqueta aqui É muito legal Essa na verdade É uma A gente chama de parca, né? Porque ela é mais longa um pouco O pessoal que gosta De fazer aquelas viagens longas É a Atacama e tal O pessoal gosta muito Desse modelo parca E com proteção de frio, né? Ela tem várias proteções Ela é bem Tem bastante proteção Por frio Só que quando vira calor Ela tem entradas de ventilação Também várias As ventes, né? As ventes, né? Aí ela entra uma ventilação Pra refrescar um pouco Então ela é bem versátil Essa parca Então pra quem faz viagem longa Que pega frio Pega calor Anda de noite Anda de manhã Ela é uma jaqueta Com uma versatilidade Galera, eu tenho Eu não tenho dessa marca aqui Mas eu tenho da X11 Maravilhosa E em breve vou fazer um review E isso aqui, galera Provavelmente Nós vamos usar Na viagem da Patagônia Eu, Andrezinho O K E o Rafa Nós vamos usar uma parca dessa Muito provável Porque Pra uma viagem dessa Eu não digo só uma viagem dessa Mas qualquer viagem Isso aqui é uma proteção absurda Maravilhosa A quantidade de porta-treco Que tem É muito legal, né? Para guardar vários itens Muito legal mesmo Sim, Kari Cadê? Esse protetor de pescoço Que dá a X11 Que chegou Esse aqui é o ventilado E aqui ele tem quatro fios de aço Ah, cara Evita você ser degolado, galera Isso, justamente O linha de serol Ah, de serol Isso Então eu tenho os dois modelos Eu tenho o modelo ventilado Caramba, isso aí é muito importante E tem o de neoprene também Porque tem gente que quer o... Às vezes vai pra algum lugar Sim Às vezes até compra Dá pra sentir o... Olha, é bem rígido mesmo Aqui, ó Deixa eu te mostrar Aqui tem os fios Se você pegar aqui, ó Lembrando que... Não, eu já tô sentindo aqui Recentemente, dentro de Salvador Foi Tivemos um senhor que tava com a esposa Então tem gente que não gosta de usar a antena corta-pipa Então, protetor de pescoço E pra viagem, isso é muito importante Porque às vezes você tá passando por uma cidadezinha E você não percebe Isso aqui é muito legal Além de proteger pro frio Isso é muito legal Também Quanto é que tá? Esse aqui tá R$ 59,90 Sério? Não é caro Não é caro É o preço de... Praticamente o preço de um corta-pipa, né? Aí você não fica com aquele treco lá É, e às vezes até o corta-pipa é mais caro É, né? É Gostei, viu? E o frete é tão levinho Que o frete não vai ficar caro É, com certeza É bem pequenininho Dá pra colocar Tá legal, legal mesmo Dá pra colocar no envelope até, né? E eu tenho protetor de calçado, Chico Que todo mundo procura E é da X11 também A X11 tá com a linha bem... Tá brocando, viu? É, tá com a linha bem legal X11 brocando mesmo Ele... Tem aqui, ó Coloca no calçado Aí você bota no calçado Pra quem não fica aquela marca, né? É, tem gente que tá de tênis Ou então sapato social E aí ele... Isso é bem legal pra quem usa... Pra quem vai um pouco mais social Sim Pro trabalho, né? Aí tem aqui um elástico, né? Por dentro tem um silicone Pra não ficar... Saindo do local É, pra ficar preso mesmo, né? Isso, e aí coloca no sapato E aqui, ó Essa parte fica em contato com o câmbio Com a haste do câmbio Justamente Quer que eu coloque no pé pra você ver? Não, não precisa não Não? Não precisa não Tem mais coisa pra mostrar, vamos lá Aqui custa R$49,90 R$49,90 E da X11, né? Tanto o protetor de pescoço Quanto o de calçado, né? Outras coisas também Rapidinho mostrar aqui, pessoal Tem antena corta-pipa Tem esses chaveiros que eu acho massa Adesivo de roda Tem adesivo pro lateral da moto Tank pad, né? Tem o cadeado da Max Trava Isso é bem legal, né? Muita gente... É, o pessoal tava pedindo mais grossinho Porque dificulta mais Que o pessoal tava com medo de ser roubado O pessoal cortando Então pediu mais grossinho Tá quanto esse? E ele tá custando R$46,00 Não é caro Também não é caro Muito barato O legal, galera, é que aqui Pode mostrar Aqui os preços são realmente bem acessíveis Bala clava da X11 também R$59,90 E ela é bem legal Que ela tem um tecido diferenciado aqui, ó Ah, legal Olha Evita que você fique com aquela respiração abafada Sim, sim Pode colocar no nariz Pode colocar na boca E aí fica melhor do que aquele tecido Tem também, além da bala clara Você tem a segunda pele, né? Ah, sim, mostra aí, mostra aí, cara A segunda pele Vamos pular de cá aqui Vamos lá É ali a segunda pele? Não, ali é uma jaqueta mesmo Eu ainda não Chegou Eu, assim, tem um Tem um Inglório, inclusive Que vai Que tá interessado Tava interessado na segunda pele Deco Vem a comprar sua segunda pele E aí vocês aqui do Nordeste Que tão indo lá pro Moto Chico Ou vocês do Sul, Sudeste Que tão indo pros encontros Pessoal de Minas Gerais Também que tem os encontros de moto Segunda pele É um equipamento muito importante E aí eu vou dizer o porquê Da importância da segunda pele Tem uma coisa que acontece conosco Que é a hipotermia Hipotermia pode causar parada cardíaca E aí você não percebe Você vai pilotando embaixo de chuva Sentindo frio E aí chega uma hora Que você para de sentir frio Esse momento Você pode sofrer uma parada cardíaca Então eu já fiz um vídeo falando disso Pra quem pilota sob chuva Pra quem pilota no frio E segue, continua E não se aquece Chega um momento Que você para de sentir frio E esse momento É o momento que você pode Sofrer uma parada cardíaca Então é muito importante Que você use esse equipamento Isso aqui é um equipamento De sobrevivência Tá? Então é muito importante Não tô falando só Pro pessoal do Nordeste Pessoal que Ah, porque aqui é quente Isso protege do frio Da chuva Do sol Então é uma proteção completa E a gente aqui no Nordeste Sofre muito com a chuva O inverno aqui Não é tão frio Mas chove muito Isso também gera hipotermia Então aqui ó Esse produto é maravilhoso Preço também é muito legal R$89,90 camisa R$89,90 calça Cara, isso é muito importante É muito importante Protege do sol Da chuva Do frio Muito legal Não tá caro Também divide Você consegue dividir? Consigo A gente negocia tudo Show E eu queria mostrar É porque na verdade Jaqueta Jaqueta Esse vídeo vai ficar longo Tá galera Não tô nem aí Viu Vamos lá Jaqueta A gente tem esse lançamento Da Alpinistar A Alpinistar Ela era Ou ventilada As jaquetas Era ventilada Ou era impermeável Não tinha ventilada E impermeável E os dois Não tinha Hoje Eles lançaram Essa jaqueta Que ela é ventilada E impermeável Tá custando R$1.399,90 Também podemos Passar lá em até Dez vezes O que eu tô achando legal É que os equipamentos Premium Vamos chamar de Premium Vocês estão dividindo Dez vezes Então não fica apertado Pra quem quer comprar E aí a gente não tá falando De caro Isso não é caro Ela tem Esse equipamento Ele é um equipamento Topo É um equipamento De alta qualidade Então se você tá pensando Em ter uma jaqueta Pra durar Dez anos É isso aqui E vai dividir Vamos pensar No custo-benefício Disso Então eu tenho Jaqueta Que já tá comigo Há muitos anos Vamos lá Vamos botar Oito anos Eu tenho jaqueta Jaqueta cara Jaqueta importada E jaqueta cara Então quando a gente Pensa em custo-benefício E a gente divide Em dez vezes Sem juros E uma qualidade dessa Claro que as jaquetas Mais baratas Eu não tô dizendo Que elas não Têm a durabilidade O conforto E a segurança Mas o produto Esse produto É um produto premium É um produto Topo E pelo preço E a facilidade de pagamento Que vocês estão dando É realmente vale a pena O custo-benefício Tá muito bom E a gente tem também As promoções da Tex Que a gente tá dando 20% de desconto Vamos lá Essa é legal Essa o pessoal Vai ficar doido Aqui ó Jaqueta Tex Ainda tá na promoção Dos 20% de desconto Tá Assim Essa daqui Que é a Tex Strike Que é a de verão Ela não é impermeável Ela só é ventilada Sim Ela tá custando Do 499 Galera do Nordeste Aí ó Calou O pessoal do Sudeste Que tá tempo seco aí 499 Menos 20% de desconto Ela tem proteções E ainda parcelando Em 3 vezes sem juros 3 vezes sem juros Ah meu Deus do céu Galera Whatsapp hein Whatsapp 24 horas Tem a jaqueta Tex Strike Que ela tá De 525 por 399 E ainda 3 vezes sem juros A gente tá parcelando E assim A jaqueta que a gente Não apresentar aqui Você pergunta Manda mensagem pra Kari E ela vai dizer A jaqueta que você quiser Inclusive os produtos Que não tiver Chega aqui Vitor Os produtos que vocês Não tiverem Vocês conseguem Consigo Ah sim Não é isso Com certeza Eu encomendo É isso que eu queria falar Contigo Eu encomendo Se eu não tiver Aqui na loja Tem que ser Dentro das marcas Que eu já comercializo Fala aí as marcas Que você já comercializa Pra galera ter noção Eu tenho Alpinistar Tex X11 De capacetes MT Norriski Axis LS2 AGV Que mais? Isso Capacete fechado Aberto Articulado Com óculos internos Sem óculos Deixa eu ver Aqui Mas Me ajuda Chico Tem as botas Também Tênis de pilotagem Muito bom Ah Vitor Tem que falar Do tênis dele Você usa esse aqui Vitor Então fala aí Vamos lá É o que eu uso Também no dia a dia Pois é Deixa eu falar Do seu look Ó Eu acho massa Porque Realmente Ela vem todo dia Com bota de motociclista Todo dia É uniforme de trabalho Tá galera Ela usa todo dia Pra vocês terem noção Do conforto E assim Além de ser bonito Que dá pra usar Até no trabalho Eu já usei Eu já fui pro trabalho Várias vezes Dia de chuva O dia que eu tava afim mesmo De usar E eu uso Aqui ó Eu tô Horário aqui Tô trabalhando aqui E eu uso todo dia Bota De motociclista Então O que eu acho legal O look da Kari É que ela Ela realmente Ela veste A roupa do motociclista Mesmo Literalmente Fala aí Vitor Então Essa botinha Eu tenho uma dessa Também Uso pra pilotar E ela é muito confortável Tanto é confortável Que o Kari consegue Trabalhar o dia inteiro Com ela No pé E não causa nenhum incômodo Pelo contrário É mais confortável Até do que outros calçados Que mulher gosta de usar Essa bota Ela tem proteção Lateral Aqui do dedo Pra caso de acidente Na verdade Apesar de ser uma botinha Casual Ela tem todas as proteções De um sapato Para motociclista O bico é rígido Pra qualquer impacto frontal Ela tem o bico rígido O calcanhar É rígido também Que é outro local De risco de impacto Em caso de acidente A lateral aqui Pra proteger os dedos A parte lateral do pé E o cano mais alto Com proteção Naquele no ossinho Aqui do tornozelo Que é essa parte daqui Ela tem uma proteção lateral E ainda tem esse conforto Aqui do luzinho Aqui atrás Sim Na hora de passar a marcha Que ele tem a Consegue movimentar Quem tem moto Um pouco mais esportiva Aquelas motos Com a posição de pilotagem Com a perna Um pouco mais pra trás Sim Essa abertura aqui Facilita a passagem de marcha Facilita a passagem de marcha Bastante Porque você Continua tendo a mobilidade do pé Mesmo tendo o cano alto Você continua tendo Uma mobilidade no pé Muito boa E ela tem aqui no solado dela Dentro do solado Uma haste de metal Que evita que o solado dobre Oh, que legal Então quando você fica com o pé Em cima da pedaleira Que põe o pé Ela se mantém rígida Ela se mantém rígida E não dobra Não enverga o pé Então isso aqui também Seu pé fica na posição Na pedaleira Bem mais confortável Porque não fica É um tênis É um tênis, galera É um tênis de pilotagem Ela tem essa velcro aqui Pra poder prender o cadastro Pra poder não ficar O cadastro desamarrar E acabar Com o risco de enrolar Na corrente Então você amarra Faz o laço E passa o velcro em cima Que é uma proteção Pra segurar o cadastro Sim Então assim É um calçado Completamente pensado Pra motocicleta Ele tem reflexivos Né? Muito bem lembrado Ela é reflexiva Aqui atrás Esse nome Open Style Ele é reflexivo também Isso aqui não é enfeite não Galera Só Né? Isso aqui é uma Tem uma função De refletir mesmo Bateu a iluminação Ele acende 100% impermeável 100% impermeável Exatamente Legal Então assim É um calçado Que pra quem vai Andar com a moto Pilotar É muito confortável E depois de sair da moto Ele é um calçado Que você pode Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Você pode estar na festinha Lindo da balada com ele Sem nenhum problema Porque ele não é Aquele calçado Completamente É estiloso Quanto é que está Um desse aqui? R$ 859,90 E forma de pagamento? Ó, aperto R$ 30 E aí a gente vai financiar Pô, legal Imagina Meu Deus, gente Legal, legal E tem assim O sapatinho também Que é da Dakar Que é bem legal É da Dakar mesmo, ó galera A marca é da Dakar Tá com um preço muito legal Tá com um preço muito legal R$ 259,00 E é super prático Isso aqui é show de bola Isso aqui eu tenho vários desses assim Galera, isso aqui é show de bola Tá? Isso aqui dá pra usar no trabalho E é o que eu digo pra vocês Esse aqui é espetacular Tá? Isso aqui é fora de série Mas isso aqui galera Quando eu falo Usem o calçado adequado Pra motociclismo Aí quando a gente fala A gente tá falando de solado Isso aqui é um solado adequado Pra você andar de moto Tá? E não tô falando só Pra quem anda Performance Eu tô falando pra todo mundo Você que tá iniciando Você que não tá iniciando Isso aqui é segurança Solado adequado Pra andar de moto E Chico, tem estatísticas também Que dizem que em caso de acidente O pé É uma das regiões do corpo Que mais sofre Em caso de acidente O que mais sabe disso sou eu Me lasquei no pé Pode ter fraturas O impacto no pé Sempre pode ser uma coisa Muito grave no acidente A moto, cair por cima Então o calçado Para motociclismo É um calçado Que ele tem uma preparação Específica Pra proteger o pé Em caso de acidente Bico rígido Calcanhar rígido Isso tudo tem um objetivo Uma função Pensada pra isso Então Proteção do pé É uma coisa muito importante Também pro motociclista Andar de chinelo Como a gente vê por aí De tênis É, dureza Sapatênis Sapatênis É uma coisa que a gente Realmente deve evitar bastante E recomendar Que as pessoas evitem isso Porque é muito arriscado Andar com calçado inadequado Com motocicleta De chinelo Então Pelo menos Nem pensar Galera Chegou aqui Só pra gente fechar o vídeo Isso aqui é praticamente Um Game of Thrones Tá Quase um Game of Thrones Esse vídeo Que que é isso Que que é isso, cara? É uma mochila É uma mochila da X11 Muito legal, Chico Ela é muito top Eu gostei demais É pra botar um capacete Também Ela tem aqui Você pode botar laptop Não dá pra botar os dois, claro Mas isso aqui Não, é o capacete Fica por fora Ah, então dá pra levar os dois? Dá pra levar os dois Caramba Peraí Um preço muito legal Então você pode botar o laptop aqui Sim E ir pro trabalho Aham E por fora você coloca o capacete? Coloca o capacete Essa parte aqui é pra colocar o capacete Que louco Aí pega É Coloca o capacete aqui dentro Sim E trava aqui fora Vem com as travas E ele fica por fora Caraca Muito legal, né? Muito legal Sério? Sabe quanto? Quanto? 325 reais Essa mochila Imagina E ainda tem a capa Que deixa ela impermeada E aí Vamos lá Divide também Divido E a vista fica 299 299 A vista Vamos pensar, galera Você pode ir pro seu trabalho Com uma mochila dessa Que ainda ela é Botar o capacete Isso acontece comigo muito, tá? Às vezes eu tô num lugar Quero parar num shopping Eu paro rápido E aí você fica andando com o capacete Porque eu tô com uma moto Que não tem baú Ou não dá pra Eu não quero botar Às vezes o cadeado Porque é um capacete caro Tem essa questão também, né? Às vezes a pessoa não quer pegar O capacete caro E deixar na moto É No meu caso E aí eu prefiro isso aqui Isso aqui vale cada centavo Tá? Muito legal A mochila ela tem Esse fechamento alto aqui, né? Que dá firmeza na mochila Quando você tá na moto É Não fica balançando Então esse fechamento alto aqui É importante pra mochila A X11 tá brocando, viu? Ele é bem aconchuado Esse eu vou levar Um desse Não vou levar hoje Mas eu vou comprar um desse Garantido mesmo Eu recebi essa mochila E eu só tenho essa Eu não vou comprar agora Mas esse eu vou comprar Ela é muito boa É muito legal E aqui onde prende a parte do capacete Aqui a parte é metálica, tá, pessoal? Isso Onde prende o capacete São aches metálicas, ó Muito legal Muito bom Ainda dá pra levar o capacete do lado de fora? Se tiver na moto? Dá, dá Você prende ele por fora Ele vai ficar dentro dessa proteção E com esses fechos você vai fechar aqui Então, no caso, um segundo capacete Eu posso ficar... Ah, legal Eu vou levar um desse depois Muito legal Agora não Então você vai pedir mais, né, Karen? E quem... Mesmo que você tenha um aqui Quem tiver do Brasil inteiro Você manda Mando, com certeza Pra qualquer lugar Tá bom Galera, seguinte É... Agradecer a vocês dois lindões Vocês são lindos mesmo Obrigada Eles toparam o desafio A gente... Quando eu cheguei aqui pra conversar com eles Eu disse Eu preciso que você dispare isso tudo pro Brasil inteiro Você topa, Karen Vitor Vocês topam Topamos Ó O negócio é esse Não pode negar fogo Se a galera do Acre Pessoal do Acre Do Amazonas Ó Um beijo Do Pará Pessoal do topo do país Até o pessoal do Sul Também tem muitos inscritos Se eles quiserem comprar O pessoal Vocês conseguem mandar? Consigo Conseguem fazer preço Conseguem fazer Forma de pagamento interessante? Consigo Então o que eu tô falando pra vocês Comprem Eu garanto Eu garanto Eu garanto Então podem comprar O atendimento aqui Eu garanto É espetacular Essa mocinha aqui Esse rapaz Eles são espetaculares Eu tenho relatos já de inscritos Que vieram comprar aqui Que já compraram E que mesmo a distância Também Véu Beijo Véu do Rio de Janeiro As musas do asfalto As musas do asfalto E outros também E que já me deram feedback Dizendo que ela é maravilhosa Então assim Eu garanto a vocês Pode comprar Isso aqui virou um Game of Thrones 50 minutos de vídeo Mas é maravilhoso Porque eu tô mostrando O produto de primeira Esse é o primeiro vídeo Esse é o primeiro vídeo da gente Esse aqui é um público editorial É um vídeo Realmente mostrando O meu patrocinador E como eu coloco Sempre no início do vídeo Vocês estão sabendo Que isso aqui é um público editorial Mas não tem nada fake Não é nada forçado Eu não gosto de nada engessado Eu não armei nada com eles Não disse Olha, vamos falar assim Não, vamos ligar a câmera E vamos falar Assim que é mais gostoso Vocês percebem verdade Né Então é isso Já deu a largada Que comecem os jogos Sim Tá 24 horas ligado lá Cari Vitor Beijo Tô esperando vocês Valeu galera Siga o Instagram Porque ela é uma figura Tá Beijão pessoal Valeu Beijo gente Tchau Aguado vocês Tchau 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 Tchau